Espero que a vida É de cada luto Com o meu sorvão É preciso ter contato Pra pensar no poder É preciso Sabe viver Pega o caminho Que se pode meditar Com a dor de três filhos Que se pode sacar Se bem o mal existe Você pode escolher É preciso Sabe viver É preciso Sabe viver É preciso Sabe viver Sabe viver Sabe viver Sabe viver É preciso Sabe viver É preciso Sabe viver Sabe viver É preciso Sabe viver Sabe viver Sabe viver Sabe viver Sabe viver Sabe viver